No cais de Campinas, os vereadores constataram o que a população já reclama há muito tempo. O que o senhor está sentindo? Estou sentindo vomitando, muita dor de cabeça, diarreia. E aqui, o que disseram para o senhor? Que não está atendendo. O que disseram para o senhor? Que não tem médico. Simplesmente isso, não tem médico. A escala previa quatro pediatras, quatro clínicos e um médico intensivista. Mas só os pediatras apareceram. E um único clínico geral ficou atendendo os casos de urgência. Seu Baltasar está há cinco dias internado no cais, à espera de vaga para a hemodiálise. A filha está angustiada com a demora e tem medo de que a situação do pai piore. A gente não tem condições de pagar um tratamento particular para ele. Por que ele ainda não foi transferido? O que falam para o senhor? Aguardando vaga. Não tem vaga. Os funcionários não estão autorizados a dar entrevista. Mas eles contaram que faltam remédios como corticoides, antibióticos e anti-inflamatórios para o tratamento de crianças. Hoje, apenas dez refeições chegaram para mais de 20 pacientes que estão internados aqui. E eles reclamam ainda da estrutura aqui no cais de Campinas. Por exemplo, dá uma olhadinha no teto da sala de enfermagem. Muito mofo e infiltração. Uma situação totalmente inadequada. E também a falta de condições de trabalho. Nós verificamos aqui, por exemplo, a falta de um importante corticoide, que já falta desde as nossas primeiras visitas. Nós já cobramos isso da secretária. A secretária nos garantiu na comissão que isso já estaria, ter sido normalizado. Mas o que a gente verifica é que isso não é verdade. Isso mostra que a administração da saúde em Goiânia, do ponto de vista de gestão, é péssima. É péssima. Nós temos vários problemas, mas a incompetência é clara. Outra situação grave aqui no cais de Campinas é que esta viatura do corpo de bombeiros está quase uma hora parada aqui, porque veio trazendo um paciente esfaqueado. Levou cinco facadas, um homem. E, oficialmente, o cais ainda não recebeu como um paciente. Então, os bombeiros não sabem se ele acaba ficando aqui ou se eles vão ter que fazer o transporte para uma outra unidade. E, enquanto isso, não podem voltar para as ruas, não podem continuar o atendimento. Momentos depois, o único médico que atendia no cais encaminhou o paciente para o hospital de urgências. Os vereadores ouviram médicos, servidores e pacientes. E as reclamações recolhidas ali vão para o relatório da SEI, que investiga o caos na saúde. E virou uma rotina. Tanto Elias como eu, qualquer um de nós, chegando, vem um monte de paciente e entrega isso aqui para a gente. O que é isso aqui? É pedir, pelo amor de Deus, para que a gente consiga vaga em UTIs em outros hospitais, porque é gente com insuficiência renal, é diabético, é gente com situação grave, que está aqui há cinco, seis, sete, oito dias e não há nenhuma solução. Obrigado. Obrigado.